Agora preste atenção nessa próxima notícia, você que tá me acompanhando aqui. Preste atenção. A notícia agora é nojenta, mas é bom a gente ficar aí e todo mundo atento, tá? Uma mulher encontrou larvas em uma carne embalada a vácuo que tinha acabado de comprar no mercado, no centro de Itanhaém, no litoral de São Paulo. E aí, insatisfeita com o que aconteceu, ela voltou lá no mercado, falou que queria ver os funcionários jogando cloro nas carnes impróprias para consumo, pra evitar que outras pessoas passassem pelo mesmo transtorno que ela. Gente, muito perigoso, porque só onde vai se percebido, imagina, às vezes a pessoa ali desligada, né? Imagina só. E ela fez isso porque ao jogar o cloro, o produto, a carne mudaria de cor, textura e cheiro. Então, pra evitar mesmo que essa carne fosse comercializada naquelas condições, impedindo ali que outras pessoas se tornassem vítimas assim, como aconteceu. E aí, os funcionários, pessoal, eles cumpriram o pedido e esse momento foi filmado, inclusive, pela cliente. Vamos ver como é que foi aqui, ó. Que nojo, né, gente? Carne com larva. Vai matando o cloro na carne da frimui. Tá cheio de bicho, cheio de lava. Vai matando o cloro na carne da frimui. Tá cheio de bicho, cheio de lava. Bom, eu achei que ela teve uma atitude correta, né? Ou seja, ela levou ali a peça da carne com os bichos, com as larvas, no mercado. E aí, quando ela percebeu que tinha mais dessa carne lá, né? Ela fez os funcionários jogarem cloro, pra ter certeza, né? Que quando ela virasse as costas e fosse embora, aquela carne não seria comercializada, tá? O que vocês acharam disso? O Jackson falou, nossa, na hora que eu tô almoçando, Jackson, mil desculpas, querido. Espero que sua comida não seja carne hoje. É carne? Me conte aqui, tá? Mas peço desculpas já. Mas a sua carne, eu tenho certeza que não tá com larva, tá? Tenho certeza. Um bom apetite aí pra você. Obrigada pela companhia aqui. E olha, gente, o mercado divulgou uma nota dizendo que a forma como foi feito o procedimento não condiz com as políticas e diretrizes de segurança alimentar das larvas. Ah, não, da empresa. Da empresa. Mas não chegou a explicar o motivo da carne ter sido vendida com larvas. Pois é, o mercado tomou ali o tempo dizendo que não gostou ali, né, desse procedimento que a cliente fez e tal. Não condiz com as políticas e diretrizes de segurança alimentar da empresa. Só que o problema mesmo que eles tinham que ter respondido, que eles tinham que ter esclarecido, era por que a carne foi vendida com larvas, né? Não entendi muito não essa resposta desse estabelecimento que tá vendendo carne estragada, carne com larva e quer falar de uma outra coisa. A gente tem que ficar muito de olho, né, gente? Hoje mesmo eu fui no mercado e eu tenho certeza. Já me conta aqui se isso já aconteceu com vocês, tá? Estão no mercado, aí eu vejo ali que tem alguma coisa em promoção. Eu olho bem o preço, tá? Eu pesquiso, peguei o produto e aí quando eu fui passar, eu sempre vou conferindo na tela. Eu sou dessas, tá? E aí o produto passou cinco reais mais caro. E eu avisei a atendente, eu falei, olha, tá errado o valor. Aí fui lá, chequei. Aí ela, ah, é, a gente vai verificar. Aí eu falei, engraçado, né? Porque nunca o valor, ele tá errado pra menos, pro consumidor pagar menos, né? Tá sempre pra mais. E se eu não tivesse muito atenta, realmente, eu teria ali desembolsado cinco reais a mais, não teria percebido. Às vezes a gente tá num dia mais corrido, né? Isso acontece muito. Eu gosto de ficar atenta quando eu tô passando as compras ali no caixa, tá? Eu acho que é uma dica aí essencial. Pros desligados de plantão, ó, pagam mais caro, né? É isso. Falamos das larvas na carne e agora vem aquele momento leveza, momento que eu adoro, porque a gente fala de superação aqui, a gente fala de histórias que deram o que falar, né? Histórias aí que servem como exemplo aí na vida de todo mundo. Olha lá, o Matheus falando aqui, isso acontece demais. Isso que eu falei de passar um produto e na hora ali no caixa tá outro preço, né? E aí E aí E aí E aí E aí